Não resisti mais tempo Para continuar me traz Por ser maltrato Eu sou um bom rapaz Quando eu não te pego mais Você me faz o papel Tudo na vida tem sim Eu pra você, bom pra mim Fica pra lá pra cá Não quero entender O que passei com você Eu não consigo entender Não posso compreender Porque ele fez sofrer